E aí, beleza? Cheguei aqui no canal da Men's Market pra mostrar ela, a minha caixa do Clube da Men's que acabou de chegar aqui em casa. Pra falar a verdade, tô precisando renovar meus produtos de cuidado com a pele, cabelo e tudo mais. Já deixa o like e vem descobrir o que chegou aqui dentro. Olha só, já começamos bem, viu? O shampoo diário da Mantecorp Ubi Men é ideal pra manter na rotina e é muito prático. Dá pra usar no cabelo e na barba de uma vez e o melhor, limpa sem ressecar. Adorei. Essa é uma das marcas que eu mais gosto, condicionador pra barba e cabelo da barba forte. Além de recuperar os fios danificados, também deixa o cabelo mais forte e sedoso. Olha, esse aqui vou ter que experimentar hoje. Se você sai de casa todo dia como eu, você precisa ter um desse aqui pra proteger a sua pele. Esse é o gel facial da Barbers Beauty. Ele tem uma ação antipoluição e ácido hialurônico na fórmula, que ajuda a manter a pele mais firme e longe das rugas. Top! Olha, sou fã da The Body Shop. Essa é a loção hidratante de moringa com ação antioxidante. Ela promete hidratar a pele por 24 horas. Então só precisa passar uma vez por dia e pronto. Já não precisa se preocupar com a pele seca. Pra finalizar com chave de ouro, basta a modeladora da Barbie Erin. Ela tem essa textura emoliente que fica fácil modelar os penteados e tem longa duração. Agora vem a surpresa maior. Todos esses produtos deram R$249,50 e eu só paguei R$84,90 na assinatura. É muita economia. E já sabem, né? Novembro é o mês oficial dos descontos, das compras. E se eu fosse você, clicava aqui no link da descrição que tá rolando promoção do Clube da Mães no Plano Select. E você pode ter uma assinatura ainda mais barata que a minha. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho